nossa gente oh oh my gosh oh não 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 vocês não vão acreditar no que eu achei agora vocês não vão acreditar no que que eu vi vamos dar a volta aqui minha nossa oi pessoal bem vindos ao canal eu quero gente é impressionante a reação da minha mãe ao ver o meu vídeo ela falou não faz mais isso é eu tô aqui como vocês podem ver hoje é dia de lixo tá todas as lixeiras na frente das casas né e tá um só que na minha cara desculpa aí mas eu tô indo ali numa caçama que tem que perto de casa gente que eu sempre tive curiosidade na verdade de saber o que tem lá né então por ser dia de lixo hoje vamos ver se tem alguma coisa interessante lá e agora é luz do dia né gente eu tô indo de dia vamos ver como vai ser a experiência de dias eu vou ficar com vergonha do povo olhando pra mim ai não sei eu tô levando aqui ó o tripé e as luvas dentro da minha do meu bolso aqui e é pertinho por isso que eu tô andando tá um dia bonito mas tá frio gente tá gelado a árvore tá sem folha nenhuma aqui ó cheguei na caçamba aqui tá falando com as pessoas né praticamente para todo mundo colocar o lixo dentro do lixo quando a caçamba tiver cheia para ligar naquele número de telefone e também tá falando para não deixar lixo fora da caçamba que daí tem uma multa né de 50 dólares aqui ó no final fala então vamos ver se dá para a gente ver o que tem dentro tá parecendo bem fechada né alto né oi tá aqui ó tem um homem vindo colocar o lixo aqui como é você? tudo bem? tudo bem mas nesse daqui também tem ó esse lindo 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 ele veio colocar o lixo dele bem na hora que eu tô aqui gravando mas olha eu quero mostrar para vocês aqui que tá falando que não pode ultrapassar o que significa que não pode ficar mexendo nele mas é lixo das casas aqui né então é bem nojento mesmo mas foi bom a experiência para vocês verem como que é a diferença dos lixos também né aqui tem um condomínio ó mas todos os lixos deles fica na frente de casa ó então não tem aqueles lugares que eles colocam tudo junto sabe as caçambas e falando em lixo nosso tópico né do dia olha o lixeiro aí ó tava aqui passando por esse outro condomínio são os apartamentos e eu acho que a caçamba deles tá nesse quadrado aqui ó vamos ver se é isso mesmo ai o homem com o cachorro ali de novo tá me perseguindo o filho da mãe ai não tem nada aqui não tem nada então aproveitando que é dia do lixo eu aproveitei filmar para vocês o caminhão do lixo para vocês verem como que é como que funciona eu recebi uma pergunta no instagram se o povo americano faz reciclagem e sim pessoal eles fazem e é um outro caminhão parecido com esse que vai passar amanhã e ele coleta esses tamborzão assim marrom segundo dia de busca a caça ao lixo gente bem-vindo bem-vindos tô aqui na target gente essa é a minha loja favorita eu amo a target como assim agora eu tô vindo aqui ao invés de entrar lá dentro eu tô indo lá no fundo pra fuçar o lixo deles como assim a que ponto chegamos ó gente lembrando né eu não faço esse vídeo porque eu preciso eu faço por diversão porque eu acho legal porque tá na moda esse tipo de vídeo como aquele um lá de drive thru né comendo tudo que a pessoa da frente pediu então vamos lá no fundão da target oh shit atacar espero que eu ache alguma coisa boa temos carrinhos uma grande caixa Achei caçambas lá no frontão E tem uma verde aqui, ó Hoje a busca vai ser um pouco triste, pessoal Porque, ó, o meu tripé quebrou A parte aqui de cima que segura o celular Ai, que dó Eu preciso de outro tripé agora urgente, gente O meu melhor amigo quebrou Coitado Que lixinho da Target O que será que tem no lixinho da Target Como que eu vou fazer agora, viu Pra mostrar pra vocês, sendo que eu tô sem tripé Eu tô totalmente dentro da caçamba, como vocês podem ver Mas eu não posso deixar o celular de lado agora Porque eu tô sem o tripé, né Aqui temos caixas Lixo Lixo Muitas caixas Muitas caixas aqui, ó Eles dobraram tudo Caixas O lixo Caixas Seria legal se eu achasse alguma coisa, né Um cigarro aqui Por que que não tem uma caixinha premiada? Tem nada Caixinhas vazias Vocês falaram pra mim ir bem no fundo, né Tô indo no fundo O lixo Aqui é isso Caxi de pizza O lixo Aqui é lixo Que isso? Tinta Tá Tá vazio Lixo 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 Só tem lixo aqui, gente Credo Target E você falhou comigo Agora vamos pular aqui pra fora de novo Como vocês viram Não tinha nada aqui no lixo da Target Vamos para a próxima caçamba Tem umas lá daquele lado Carambola, viu? A chave do carro tava aqui dentro do meu bolso Dessa grusa Caiu aqui dentro Em algum lugar Eita Agora vou ter que procurar Achei, gente Tive que pular e despular Misericórdia Nunca mais Agora eu vou ir nessa azul aqui Ver o que tem dentro Tem duas azul Mas elas tão cadeadas aqui Não sei se dá pra vocês ver o cadeado E outra coisa Elas são de comida Dá pra vocês ver as foda comida aí, né Reciclagem de programa de animal Pra alimentar animal Mas, ó Tá trancado Ó o cadeado lá em cima Agora eu cheguei aqui na Lowe's Que é a loja de material de construção Mas eles vendem de tudo Decoração Vendem coisas de Até a churrasqueira ali, ó Então Tem muita coisa aí Vou dar uma olhadinha Na caçamba deles também E ali na frente Vocês vão ver que loja aqui é E aqui do lado da Lowe's Tem a Hobby Lobby, gente Que é uma loja de decoração imensa, né Então vamos ver se a gente acha Alguma coisa legal no lixo deles Lá de decoração Será que eu vou levar sorte Hoje, minha gente? Será que eu vou levar sorte? Aqui temos uma caçamba Parece que tá lotadíssima de coisas, né Vamos dar uma olhada lá É que aqui também, gente Aqui, ó É a... Como fala? Aqui é atrás da Home Depot Parece que a Hobby Lobby não tem caçamba Só a Home Depot Que a gente viu aquela grandona, né Eu vou dar a volta ali Ai, que dó, né Nossa, gente Oh my gosh Oh... Não, não, não Vocês não vão acreditar no que eu achei agora Vocês não vão acreditar no que eu vi Vamos dar uma volta aqui Minha, nossa Achei o maior tesouro da vida De qualquer pessoa Que quer montar a casa Tá aqui, gente Pirei agora Tá vendo tudo isso daí? Calma aí Que eu vou ter que descer lá Mostrar pra vocês Tô acreditando no que eu tô vendo Isso é muito louco Cara, olha isso Tudo isso Tudo isso Tá no lixo, gente Bom, eu não sei se as coisas prestam ou não, ó Aqui temos o quê? Aqui temos um forno, ó Dois fornos Olha isso Aqueles fornos chiques de casa O forno e o micro-ondas, gente Garanto pra vocês Que a maior descoberta do lixo é a minha Gente, olha isso Caramba Quem quer uma geladeira, gente? Quem quer? Olha, vamos contar? Uma, duas, três Aquilo ali é fogão Quatro Olha isso Olha isso Gente, tá aqui no lixo Bom, eu não sei se elas funcionam ou não Mas leva no conserto, né? Já perdi a conta Gente, olha quanta geladeira Caramba Essa aqui tá bem imunda, né? Olha, tem uma máquina de lavar louça ali Gente do céu Eu e minha mãe querendo uma Mãe, olha aqui Máquina de lavar louça Linda Inox Aqui, ó Tô escutando barulhos lá dentro Tá ouvindo? Mas continuando aqui Gente Olha isso Quantidade de geladeira Olha que geladeira linda aqui Linda, linda, linda Olha aqui, gente O que é isso? A maior descoberta Gente, olha a marca É KitchenAid Geladeira KitchenAid Alguém tá precisando de geladeira? Gente, que loucura Como assim? A maior descoberta da noite Gente, sério Que doideira Isso aqui é uma máquina de lavar também, ó Não É, é máquina de lavar prato Tem uma outra geladeira aqui Tem outra geladeira aqui Misericórdia Estou escutando um monte de barulho aqui, gente Essa aqui tá travada Tá travada a porta ali, ó Mas tá bom Outra geladeira aqui, ó Gente, quanta geladeira Maior descoberta da noite Eu tô aqui no lixo Detrás da Lous Nossa Coisa fogão aqui Olha isso Quanta geladeira Quanta geladeira Gente, mãe do céu Sério A máquina de lavar louça aqui, ó Linda, inox Nossa Gente, eu tô tremendo Porque tá um frio Tá um frio Olha a quantidade de geladeira Micro-ondas Máquinas Muitas máquinas, né Olha aí o micro-ondas Preto Olha a outra geladeira aqui, ó Mas tudo aberto Sem porta Então, eu não sei se todas as geladeiras Funcionam Mas que encontrada, não? Olha isso Uau Vou tirar uma foto aqui agora Pra capa desse vídeo Vamos contar a geladeira Amarela ali Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze geladeiras, gente Treze geladeiras no lixo Pra qualquer um pegar Que maravilha Quem quer forninho Quem quer máquina de lavar Pode vir pegar, gente Que está aqui Agora eu vou dar uma olhada Naquela caçamba azul Lá na frente Tchau geladeiras Boa sorte Com a vida de vocês Então Esse aqui é o lixo De trás da Home Depot Mas eu acho que só tem Madeira aí dentro, gente Outro aqui Ele é bem Alto, né Só vou mostrar pra vocês Por cima Lá Tem um negocinho aqui Que dá pra me subir Pra mostrar pra vocês Mas é mesmo O que eu estava pensando Só madeira, ó No próximo vídeo, pessoal Eu vou estar vindo aqui Na Marshalls E na Home Depot Acabei de voltar pra casa E eu fico tão feliz De ver minha casa Toda iluminada assim, gente Coisa mais linda do mundo São nove e cinquenta e seis Da noite Gente, isso é mais Pra mostrar mesmo Pra vocês, né As coisas que eu acho Mas eu estava muito tentada A levar a máquina De lavar louça pra casa, gente Muito Com certeza Essas coisas estão aí Porque precisam talvez De algum conserto Ou talvez não Só colocaram aí Porque não tinha lugar Na loja Por ser devolução Não sei A razão dessas coisas Estarem aí Mas estão tudo aí Pra alguém levar Me contem o que vocês fariam Qual seria a reação De vocês ao verem tudo isso Então é isso, pessoal Pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Em breve vai ter mais vídeo E eu vejo vocês em breve Um beijo pra todo mundo E até mais Tchau